Boas pessoal, são os caras e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida, finalmente, mais uma partida de Luki, Pixelmon 5.0, é verdade pessoal, estamos aqui na nova versão do Pixelmon com todos os novos lendários, todos os novos pokémons, mano, está absurdo, está lindo demais, está muito divertido poder jogar aqui e eu espero que vocês também se estejam a divertir e por aquilo que parece vocês estão a gostar para caraças, mano. Os últimos dois episódios de Luki Pixelmon, o primeiro está com, o de Luki Pixelmon 5.0, que foi o primeiro que eu fiz, está com 37 mil likes e o de há dois dias atrás, que foi também, foi o segundo de Luki Pixelmon 5.0, está com 28 mil likes, mano, está muito, muito louco, a sério estou a gostar muito do vosso feedback e espero que vocês também estejam a gostar realmente aqui da nossa série, vamos bater mais 20 mil likes neste vídeo, que eu sei que nós conseguimos, estamos a conseguir muito, muito mesmo, comentem para caraças e deixem também então o vosso like e vamos então começar com a nossa partida, hoje estou aqui com o Ian, olá Ian, tudo bem contigo? E aí galera, beleza, e aí Caso? Caraças, não tinhas falado ainda, pois é? Não, mas... Eu pensava que já tinhas falado alguma coisa, meu Deus do céu, eu acho que eu falei tipo meia hora. Ficou. Só agora é que eu percebi, que eu falei tipo meia hora do vídeo já. Vamos só, o que vai ficando por aqui, o quê? O povo está no feedback porque eu estou no vídeo. Mas tu antes também estavas e não estava assim tão bom. Ah, mas é que eu mudei o meu jeito de ser. Tu estás a mesma bosta. Ah, mano, o cara só me magoou, galera. Vamos lá então começar com a nossa partida e, mano, bora arrebentar esse botão, bora lá. Então, vamos lá então ver o que é que tem aqui e ver o que é que diz as nossas plaquinhas. Olá Casio e participante, bem-vindo ao meu primeiro mapa. Espero que gostem, ponto. Leia o livro que está no baú e vocês entenderão mais. Dois pontos de... Ah, mano, não, mano. Não, faz não. Dois pontos de, 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 já li, fiz isto para ficar longo o vídeo 2.dxd, pronto, já está manda um tá salva... não, pera, não é tá salvado é tá salgado tá salgado manda um tá salgado pronto, já está tá fixe agora levaste um tá salgado não foi tá salvado agora agora não mando, agora não mando tá salvado já mandei um, já está bom para o caso, deixa eu ver ah não, olha isso opa o bote ah mano isso não tem graça não vale isso isso não tem graça ai, ah tá chovendo vem cá, vem cá vem cá, toma vem cá, toma ó, tentando ajudar o mapa vem cá, filha da mãe toma vem cá que vais morrer, toma é difícil de me acertar vem cá, filha da mãe eu estou muito nube aqui ah, travou tudo ah, voltou meu Deus do céu meu Deus do céu calma, vem cá vem cá, filha da mãe olé o que não faz mano, eu não te consigo acertar deixa no som disso olé o que o fuck olha pra isso, mano toma mano, como é que tu não morres? isto é impacífico usei usei não, deixa lá deixa lá, filho da mãe estou ah, então não vale a pena ficar andando a cocô bem triste agora eu fico pegando fogo ai ah não não, nossa eu vou morrer e agora? então, e agora o que aconteceu agora? então então, Iã? então o que aconteceu, Iã? então tu não eras forte tu não tinhas força? o que aconteceu? o cara não aguenta, galera ele tem que botar no rádio vamos só já lemos então aqui as plaquinhas vamos então passar ao nosso quiz que nós temos que fazer o nosso quizzinho agora e temos olha, já ganhei um diamante já pra pôr aqui eu também bora lá Cásio, é pra este lado, ok? tu és pra aquele lado só vai ok qual desses pokémons é Dark? ok Mewtwo ou Tiranitar? o meu foi roubado o meu não tem placa, Cásio de pergunta só de resposta ganhei olha, ganhei 25 Red Candies a sério? aham vou ter que chutar mas peraí o que é que diz o teu? não diz nada só tem o Highquaz e o Gengar não tem mais nada deixa chutar, hein, tá? chuta acertei ah, vai pro caraças, mano não, não eu errei menos 5 Lucky Pixelmonst os cara tá judiando já toma, mano já toma ok qual TN é o mais usado? Blizzard ou Flamethrower? acertaste? acertei uma Rare Candy uma Rare Candy? aham peraí, a tua pergunta era diferente? não sei deixa eu ver ah, mano duas TMs outra ah, a outra era duas TMs? aham ah, então erraste ah, tá eu ganhei duas TMs eu ganhei duas TMs ok, pronto vai lá qual lendário aparece no primeiro capítulo do desenho TNP meu Deus do céu pronto, ok só vai pronto, já está ganhei um Ho-Ho peraí pokegif pokegif silicazio Ho-Ho vamos lá por aqui o nosso Ho-Ho ganhamos um Ho-Hozinho eu ganhei um mil ganhaste um mil? hum é pá, não está mal ok, TMs deixa eu ver vou pegar então aqui obviamente no de sempre e vou também pegar neste que pode ser necessário quem sabe será? que é necessário? não sei ah, mas não faço ideia não, não vou pegar neste vou pegar neste aqui este pode ser mais útil sei lá não sei ok, pronto os TMs também já está e agora o Red Candy vamos pegar então aqui no Red Candy eu tenho que tirar uma Pixelmon tu tens que o que? eu tenho que tirar 5 Pixelmon pois tens nossa já toma, mano já toma já vais perder, mano nossa senhora mano, está muito divertido jogar Lucky Pixelmon sério, pessoal ultimamente tem sido muito divertido jogar por causa da atualização nova por causa de ser 5.0 e tal mano, tem tanto lendário novo tem tanta coisinha nova tão fixe meu para fazer e agora vou para o meu sorteio vamos ver o que é que eu ganho opa é mesmo, tem sorteio, né? hoje eu ganhei o Rei Quaza level 100 Shiny pronto, este lendário não é, não é onde você está? mas dos de sempre e ganhei 5 nossa eu ganhei eu ganhei 30 30 Harry Candy e um Deoxys ah, ganhaste um Deoxys mentira aham ah mano, que filha da mãe e eu fui ganhar o Rei Quaza quer dizer, é uma batalha fixe é uma batalha que tipo de vez em quando acontece e até aconteceu num filme que foi mesmo o Rei Quaza contra o Deoxys se não me engano ok pronto, já tenho aqui as minhas Max Posts já tenho tudo em ordem peraí, deixa eu só pedir o meu Rei Quaza e o meu Rei Quaza ainda é Shiny, mano bem louco nossa o meu Rei Quaza vai ser Shinyzão vou te arrebentar tudo vai ver lembro 100 por acaso não sei se vou conseguir mas ok caralho é logo um Deoxys, mano é aquilo que eu acho que é o lendário que vai conseguir arrebentar o Mewtwo se algum dia acontecer essa batalha, meu caraças ok, deixa eu ver quem é o modo zero e só vai 3, 2, 1 e começa só vai ah, já estou abrindo mano tudo isso é assim eu deixei esses lookblocks já não é o meu tempo olha agora filha da mãe vem alguma coisa não vem nada nem 100% aí foi, tu está já vendo ninguém te mandou quisesse abrir antes do tempo que veio ao caso vai vir um lendário vai vir vai vir óbvio que vai vir cara é mó sortudo quanto aposta já lhe aí opa mano veio já veio logo veio logo no primeiro lookbloco é que não notifica para mim se vem lendário mano mano o articuno está lindo nossa ele pegou o articuno mano o articuno está lindo mano mentira mano mentira não é possível não é possível vocês já me tinham dito nos comentários pessoal que tipo as aves lendárias agora estavam tipo muito mais bonitas meu nesta versão então mesmo mano que coisa linda meu deus eu vi essa baleia eu vi essa baleia nossa senhora opa ah mano mais um lendário quando é para mim ganhar ele pega 50 mil lendários na lookblock é da mãe ai quase que vim outro lendário nossa é zoeira eu quito quito as nada vai só perder e cala ah mano vem TNT para mim ainda por cima tens menos 5 lookblocks pior ai trabou não vou só vai olha outro papo já abri tudo ah tá bom peraí calma mano esse sonic está lindo mano a série pessoal a série mano deixa o vosso like neste vídeo mano mano se eu conseguir matar esse dióxido com os lendários que eu tenho mano a série vai merecer vai merecer vai merecer olha o lyron boa tu já abriste as tuas lookblock já já estou armando a equipe claro não tinha quase nenhum né pior tinhas só 27 mano que que foi nada que que foi estás aí a reclamar do que nada não não reclames vais perdendo mesmo sabe o que eu vou fazer o que ganhar de você vai sim mano como é que estão aí os tuas pokémons ah só sei que eu estou colocando haricandy no meu pois é quantos haricandy tu tinhas 30 filha da mãe é eu ganhei no sorteio 30 haricandy cagão pronto ok já estou bem estou bem só vai agora vou por aqui não não relax não ah pois é eu ganhei 25 é verdade eu ganhei 25 rare candies tínhamos esquecido nada a ver isso nada a ver ah vou por aqui os rare candies no meu pokémon bem bom pô peraí calma só vai anda olha isso é uma bosta meu mil está uma bosta os meus pokémons estão bons ah também um bilhão de lendários estou com quatro lendários mano quatro mano o que é que está já tentando fazer para 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 de ser retardado seu cobre vaca vai retardado chama esse cara aqui de retardado vai para o calaça vai vai calma ó está vendo que bonito que qual que filha da mãe olha mas por acaso estás comendo o dióxido que eu tinha estás comendo o dióxido que eu utilizei dá para montar nele? não dá não 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 deixa-me cá ver eu vou precisar de pôr aqui ataques deixa-me pôr este ataque aqui mano sai daqui olha o rei quaza tira isso olha aí o rei quaza olha a animação do rei quaza meu deus está muito lindo está muito lindo sério está muito lindo na versão antiga ele era maior tipo duro sei lá está muito lindo não não vou por aqui caraca não vou por aqui deixa-me ver olha a baleia não vim para a baleia não vim para essa bosta tira isso daqui que até trava aqui o PC oh caralho ok pronto já foi o TM já foi agora deixa-me ver se eu ponho aqui será que dá para pôr blizzard no Snorlax deixa-me ver mentira que dá mentira não sabia deu para pôr blizzard no Snorlax perfeito ok já estou pronto mano tu não tens hipótese não tens hipótese nesta partida não tens hipótese não morava está forte não tens hipótese sinceramente não tens não tens mesmo não dá não dá vai joga aí o deoxys não joga o deoxys deoxys por quê porque sim porque eu vou por o rei quase é logo para começar assim é para começar logo com a batalha mesmo agressiva só vai nossa só vai anda vai nossa senhora por favor aguenta ah mano eu fui me tragar opa acho que alguém não vai aguentar não foi não vou morrer já de um ataque olha para isso filha da mãe mano tá bom então tá bom chega de brincadeira então vai chega de brincadeira anda anda vem brincar comigo agora ah nem senti nada não atacou não atacou estás a brincar tu estás a brincar mano mano tu estás a brincar eu não consigo fazer nada toma tá bem tá bem tá bem mano mentira mentira gg ah mano gg 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 o deoxys vai morrer não não o deoxys vai morrer mano já foste já foste já foste ganhei ganhei não vou ganhar mano que cagão mano que cagão mano pera 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 só vai mata ele meu não mata o caraças não morri morreu mentira mano eu tinha max potion mano eu ia pôr max potion a seguir como é que eu morri vai meu vai meu ah não tira nada não vou conseguir não vou conseguir não não vai vai por favor mas tem que ir mata 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 ah adão 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 perdi o deoxys perdeste o deoxys o teu cu só perdeste o miú tu perdeste o miú mano perdeste vai pro caraças perdeste só porque eu tiraste não morreu vai pro caraças vai pro caraças vai mano eu fui muito burro mano eu não consegui utilizar as max potions mano eu ia utilizando a bosta do 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 ho ho e não consegui meu que lixo mano perdi por estúpido meu lá 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 ganhei que conste que tu só ganhaste porque porque pronto só ganhaste porque eu fui burro mano porque senão não ganhavas mano oh sure mano não ganhava mano mas é que nem perto conseguias ganhar mano mas já descobri a fraqueza agressiva do deoxys descobri a fraqueza agressiva e aconteceu o que eu disse pessoal eu consegui derrotar o deoxys então deixem o vosso like pessoal vamos então bater a meta de 20 mil likes favorita se gostaram muito comentem o que é que vocês acharam e mano é isto meu o looky pixelmonde está a ser brutal está muito divertido e obrigado por estarem a gostar ainda bem que estão a gostar a sério fico muito feliz que estejam-se a divertir com estes vídeos até a próxima fiquem bem